Na coeria pra gravar essa DLC, pra variar Mas como eu disse em algumas lives já Se não der tempo de eu ter que gravar até o final da campanha A gente vai deixar a campanha em pausa Igual eu fiz com a campanha de Muncilon E eu vou terminar quando der Porque vai demorar pra rejogar tudo aqui do jeito que tava Mas eu tentarei E aí a gente dá um final pra campanha Melhor do que eu gravar tudo correndo E fazer uma campanha ruim pra vocês Então aqui os nomes que foram escolhidos por vocês Pelos likes no vídeo da parte 7 Que eu tô gravando hoje Depois de... Quando nasceu a parte 7 eu tô gravando esse hoje, basicamente E aí os que ganharam foi o nome de Posto da Presa Sangrenta Posto Presa Sangrenta E Forte de Sangue do Mastin aqui em Kohone Então muito obrigado a todos aí que ajudaram a escolher Bom, vamos chegar com o Ufric aqui, né Como eu disse, ele vai ajudar a gente a pegar aqui as cidades do Vórtice Já que estamos por aqui mesmo Tor Coruá, ele pode melhorar a guarnição O Marenburg tá quase melhorando pro nível 3 Aí a guarnição vai ficar sinistra E ninguém vai encher meu saco Mas com a ajuda do Cabal aí Realmente ninguém vai querer me incomodar Monolito Pode colocar obsidiana pra gente ganhar recurso Pra quem sabe a gente fazer comércio aí com mais alguém, né Que esteja interessado Mesmo todo mundo odia no Norsk Eu vou até pedir desculpa pelas fungadas aí, gente Mas eu acho que eu estou gripando Acho que eu estou ficando alérgico a gravar campanhas Porque toda hora eu fico gripado, né Eu acho que foi na campanha do Iktigar Que eu fiquei gripado a campanha inteira Foi difícil Aqui eu acabei de pilhar, né Então não tem nada Mas aqui eu posso pilhar por 7.800 Tem um exército grande aqui De 12 unidades Depois eu trago o Uvric pra pilhar aqui pra mim Eu vou só ficar aqui paradinho Estou com 12 unidades, eu estou com 19 Não é problema não Vê se que eles consigam recrutar Passo turno Hoje a gente vai falar sobre as viagens nórdicas na Lústria Que aconteceu em 888 Depois Sigmar Mas não é que o tiro veio pra cima mesmo? Coloca essa bandeira de fogo para Para os guerreiros fímer aqui Vamos lá bater no tiro rapidinho Então o tiro está com uma irmã de Avelorn No movimento renomado Que é um problema bem grande pra mim Mas eu vou tentar cuidar disso da melhor forma possível Vou começar a esconder nessa galera aqui de salteadores Pra quem sabe eu conseguir dar a volta neles aqui depois Os meus monstros também Eu vou tentar deixar eles aqui escondidos O restante de vocês é ficar aqui esperando eles virem pra cima Aqui dá pra andar né Então provavelmente eles vão vir por ali também Estou achando que é batalha de ilha, não sei porque Vocês três também podem ficar escondidos aqui Tá, eles estão bem no meio Bem onde eu queria Então se qualquer um deles pegar A gente vai pra cima Vocês não precisam de uma oscaramuça Tá, vamos pra cima aqui Vocês vão acertando aqui Vem pra cá, vem pra cá Vem aqui Vai nas irmãs de Avelorn, mamute Olha os meus salteadores aqui Só pra mandar eles atacar direitinho Vem pra cá Vem pra cá Aqui Ok, deixa eu fazer um corte aqui Que meu nariz não estava ajudando Tá, vocês em português que vão pegar essa galera aqui Meus salteadores vêm aqui O tiro vai conseguir matar a galera dos meus E ele vai pra minha fataleia de projétil O que tá tranquilo Porque a gente tá indo mesmo pra cima dos arqueiros dele lá também Então Mas eu vou mandar vocês três lá pegar ele Vamos dar uma olhada aqui nessa zona Vamos dar uma olhada aqui A batalha é praticamente nossa Se os arqueiros dos elfos não conseguem atirar Aí a batalha acabou pra eles E aí Tyrion, meu querido Como é que tá aí lutando contra três lobos Eu achei isso aqui, tá tudo bem com você Cara, você deu um trem link do caramba ali Pega os guerreiros das sombras ali Já estão correndo, mas vão continuar perseguindo Pega as irmãs Javelorn aí, principalmente Tyrion vai correr porque ele tá num cavalo, né Mas ele tá quase sem vida, então tá de boa Lobisomem pra cá Aqueles ali não vão alcançar ninguém Fazer uma Javelorn já foi Vem pegar as guerreiros da sombra Se der tempo Aqui temos dez, nove, oito, já tá bom Tentei não matar o Tyrion Ah não, ele tá aqui não, já fugiu Ali tem bastante pequenos pra vocês pegarem também Vamos lá Como é que estamos aí, o outro salteador Nossa, por que esses guerreiros filmes estão tão lentos, velho É, alcancei, mas não vai dar tempo de perseguir o suficiente, não Temos onze Nove Oito, tá bom Aqui já foi também Já tem essa galera aqui Ainda temo de pegar esses aqui ainda Mais pequenos E acho que é isso Ok, vamos sacrificar eles As Irmãs de Javelorn não conseguem fazer nada Então como eu disse, a gente vai falar sobre as viagens da Lustre, né De 888 depois de Sigmar Os norscanos são gente do mar de habilidade incomparável Apenas os marinheiros dos altos e dos elfos nobres Poderiam ser considerados iguais em velejar e navegar nos mares turbulentos do velho mundo Desde a era de Sigmar, eles têm uma tradição marítima bem estabelecida E seus navios de cruzeiro são adequados para as viagens mais longas Exploração é uma marca registrada das tribos nórdicas E costuma-se dizer que descobrir e conquistar novas terras traz um grande favor aos deuses das trevas Pois fazer isso é estender a bandeira do caos por toda parte A exploração também traz grande glória pessoal E os corredores dos guerreiros nórdicos balançam com os cânticos dos homens que navegaram para praias distantes Viram terras distantes, mataram e escravizaram seus habitantes Embora os elfos nobres tentassem bloquear o surgimento de qualquer outro poder naval para manter seu domínio no mar Os nórdicos rapidamente romperam seus bloqueios nos grandes oceanos ocidentais E entre esses invasores, em particular, estava o famoso campeão Lost Erikson Que foi o primeiro humano a atravessar o grande oceano e descobrir a terra muito esquecida da Lústria O infame reino da selva agora conhecido por ser o domínio dos cruéis lagartos Lost Erikson aprenderam sobre a terra ocidental interrogando os cativos dos elfos nobres Os nórdicos tiveram a sorte de descobrir que a terra que haviam descoberto não era um desperdício primitivo e selvagem Mas que era um templo fabuloso, cheio de ouro e riquezas, que não ficava longe de seu desembarque Os bárbaros saquearam o grande templo, saqueando todas as riquezas e matando quem quer que estivesse no caminho Rugindo seus gritos de blasfêmia enquanto faziam Ok Fanático Eu sou o estupeito do meu amo e o receptáculo do meu deus, use-me E aqui eu tinha ganhado defensor confiante Quero bala urtis aqui e ali, comece a cavar Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas Liderança mais 2 ao defender, dimensão da hora de liderança mais 10% ao defender Como a gente estava acampamento, aqui a gente tinha bônus de defesa corpo a corpo e liderança O que ferra ainda mais a vida do Tyrion que tentou me atacar, né Ataque frenético, efeito constante Para todo mundo aí em volta, é interessante Só age sobre os alvos enquanto estiverem na área É 30 metros, é bastante Violência tamanha que beira o delírio, frenesia e nem começa a descrever Aqui pode colocar a dura de acertar Aqui, presos letais Se eu atacar aqui eu vou ter a ajuda da guarnição dele Quer dizer, ele vai ter a ajuda da guarnição dele, né Daria para atacar direto a cidade Eu queria apelhar ela, né 8000 Vou atacar aqui em capa aberta Não, vou atacar a cidade, vai melhor Espera aí que já vou lutar Quase pensando em mandar o Ulfric para baixo, então Já que aqui em cima a situação está tranquila Aqui o Tyrion está sofrendo para o nosso queridíssimo lobinho Aqui tem algum lugar que eu tenho que construir o negócio nível 3 lá Para eu dizer a maior atenção Aqui Aqui Deserto já está construído Bosque morto, dá para melhorar esse aqui, mas eu não quero Tá, vamos lutar aqui a batalha de ser primeiro Depois eu vejo o que eu faço com o Ulfric Vamos lá Ok, vamos atacar desse lado esquerdo aqui Porque, não sei, mas vamos atacar daqui Porque tem um portão aqui também, eu posso quebrar aqui para colocar meus monstros Então vocês já vão ficar aqui espertos Para quebrar o portão para mim Mamute fica aqui Salteadores fica aqui para subir na muralha depois Passadores H aqui Começa, pausa Vem para cá Aqui no meio é onde tem mais arqueiros, então vamos tentar subir aqui Não sei, eu quero que fiquem aqui na verdade, para tentar acertar essa galera por cima Aqui Só quebrar o portão, ruxar lá para dentro e matar todo mundo Toque, toque, meu nobre Literalmente, meu nobre Eu vou tomar muita flecha dessa galerinha ainda Portão quase quebrando Agora sim Toque, toque, meu nobre O seu espírito está em esp Adventures A vossa-feira,iele São planos e atrapalha É a sua picturesque Se apaguentar ele Mas é difícil Entender o puro Não, não Então, nos aproximando Alguém Para achar Doaa Várias Novo Para achar Os Agora eles vão descer para tentar defender aqui, e está cheio de monstros para eles. E aí eu tiro com um de vida. O trânsito nos envia para o Deus do Senhor! Então seja isso, rápido! Ele está se escondendo lá, o Tyrion. Colocar vocês aqui, na verdade, é preciso acertar quem está lá na muralha. Quem vai ganhar a batalha é essa galera aqui, meus solteadores são descartáveis. Está aqui, pode avançar aqui. Tem um aqui com pouquíssima vida, deixa eu tirar ele daqui, não quero perder minhas unidades. Tem que usar aqui o chaturido aqui, só que é exército do Tyrion, então tem que perseguir o máximo possível para ele não recuperar. Colocar vocês! 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 É só acertar alguém aqui gente, de vez e nunca. Tirando esse juvinho e lutar agora, ele já está fugindo. É só perseguir mais que eles das sombras aqui. Não sei se esses aqui são desertos do tiro, mas é melhor perseguir, não há dúvida. Tá ótimo. Ok, então vou pilhar aqui para ganhar o dinheirinho, que 8 mil não dá para dispensar. Escudo de magias. Esse escudo foi gravado com selos de proteção arcana e já contou com diversos donos no passado. Aí no próximo turno eu vou devastar porque eu não posso ocupar essa região. Mas primeiro eu acho que vou tentar vir aqui e... Pegar essa da Jelizia. Pele Rija... Tá, defesa corpo a corpo seria muito bom, porque você fica bem forte. Mestres primordiais, não. Ainda despois pós combate, muito bom, vou colocar. O que não é oferecido aos deuses do escuro do norte é conhecido, é acolhido para ganho próprio pelos torpes servos deles. Tá, melhor aqui esse porto. Vamos melhorar a cidade para o level 13 também. Onde mais dá para eu gastar meu dinheiro? Planície, constrói o mármore. Não tem marca aqui não, né? Não. Tá... Aqui nada... Se bem que... Se eu pegar o level 5 eu posso recrutar esses heróis aqui, que são os Gladiadores. É um mod que eu achei que adiciona esse herói para os Norska, que eu achei bem legal. Que não tem heróis... É... É... De Norska, só tem Scalpelobus, né? Então eu achei bem bacana terem isso. Então a minha província aqui principal, do... Como é que é o nome? Aqui, Fjord. Vamos melhorar o Fjord. Que faz fronteira, então é mais importante melhorar essa cidade. Tá, Ulfric. Vamos vir para baixo então, já que eu disse que está sob controle ali em cima, né? Não se preocupar à toa. Coupes... Ah não, tá crescendo nada aqui ainda. Tem exército aqui? Não dá para ver. Vamos em marcha então para a gente chegar lá no próximo turno. Um exército para cada lado, eles vão sofrer com a gente. E aí eu vou montar outro aqui. Talvez não aqui, porque aqui não posso recrutar nada, mas aqui em cima... E seria bom se eu melhorasse aqui essas cidades também, né? Aí meu carinha era o... Gervis, né? Que eu estava usando aqui. Então espera aí Gervis, que eu já vou montar um exército para você. Assim que eu consegui pilhar outra grana maravilhosa, para a gente montar um exército decente. Ó, surgiu dois exércitos aqui agora, hein? Aleriel e Ruibniz. Então os dois exércitos do Tyrion estão aqui em cima. Seria melhor voltar a Ufrig então. Que o meu aqui do Halfjir tá fraco, para brigar com dois exércitos. As riquezas resultantes tornavam todos os participantes das incursões incrivelmente ricas. E os navios retornavam à Norska, carregados de ouro e pilhagem. Quando se espalhou no Norte as grandes riquezas encontradas no Novo Mundo, muito mais saqueadores começaram a unir forças com Lostergson, para invadir as terras do povo lagarto. Como os norscanos vieram a se referir à tribo que morava lá. Não foram apenas os saqueadores gananciosos que Lostergson trouxera com ele enquanto ele agitava as costas da Lústria pelos norscanos. Sendo homens ferozes do extremo norte, sempre carregando com eles os nomes de seus deuses sombrios em seus corações. Um poder que não era sentido na Lústria por muitos séculos foi agora despertado mais uma vez, e as meditações dos sacerdotes dos Magos Islã ficaram profundamente perturbadas quando os ecos das desastrosas guerras do Velho Mundo contra a vinda dos poderes das trevas reverberaram as mentes de um sacerdote dos Magos para o próximo. Eles agora enfrentavam a terrível possibilidade de que o caos estivesse no exterior, mais uma vez no mundo. Seu padrão carregava as armas bélicas dos nórdicos. Queria muito saber o que está acontecendo com o meu nariz hoje. Olha, eu estava bem, tipo, até eu acordei e estava bem. Aí, tipo, agora eu estou ruim do nada. Estava bem bizarço, velho. Não estou sabendo o que está acontecendo, não. Bizarro. Não tem nada pior que ficar gripado no calor, velho. Tá, o que é que você tem aqui? Guarda-marinha... Boa, a Lélia está forte para caramba, porque ela está no level do Ulfric. Aí é um problema para mim. Se eu pegar aqui não vai dar tempo de eu reforçar a cidade. Então vamos fazer o seguinte, então. Vamos trocar os papéis aqui. Ulfric vai por cima e você por baixo. Pô, 9 mil de pilhagem aqui, hein, se eu pegar agora. Aí não, vamos... Vamos seguir o plano. Eu poderia encarar e ficar em marcha aqui. Acho que não seria um problema, mas... Vou ficar de boa aqui esperando. Enquanto isso, meu outro carinha aqui em cima. Não precisa ser um exército poderoso. É só para ajudar nossos vassalos aqui a avançarem, porque eles estão travados aqui. Aqui eu não consegui ainda essa parada? Se der depois para deixar a cidade de level 5 aqui também... Ah, não vai demorar ainda. Não tem nem crescimento. Ok, ok, então. Passar o turno, né? Não tem muito o que fazer. Embora um poderoso campeão do caos, Lost Erikson foi sábio o suficiente para evitar a batalha direta com os Homens Lagarto. Embora seus descendentes mais tarde se mostrassem sem a sabedoria de seus antepassados. Os campeões mais impetuosos... Opa! Safri, ok. Safri fica dentro da região interna aqui do Vortex. Os campeões mais impetuosos de seu tempo também se mostraram menos previdentes e também tentaram penetrar ainda mais no interior da lustra. Nunca mais foram vistos. Pacto de não agressão me pagando? Ok. Uma das bandas de guerra mais imprudentes, no entanto, retornou de um ataque bastante lucrativo às cidades do interior, levando consigo centenas de libras de ouro e uma relíquia de aparentemente um grande valor. Lost Erikson percebeu seu passo em falso quando uma horda maciça de homens lagartos saiu da selva e cercou Skag. Lost Erikson ordenou que o ouro do assentamento fosse jogado sobre as muralhas dos lagartos, sabendo que eles só tinham procurado suas preciosas relíquias. O povo lagarto pegou o que o bando havia roubado e rapidamente saiu do assentamento sem olhar para trás. E assim o assentamento sobreviveu e prosperou. Longe de dissuadir os nórdicos de fazer a jornada para Skag, isso apenas atraiu mais guerreiros do caos a navegar para a Norsk congelada para os climas mais quentes do sul. Pois a promessa de batalha é tão tentadora para um nórdico quanto a brilhante atração de ouro. Com o tempo, os campeões do caos de Skag navegaram de volta para suas pátricas, trazendo histórias de horrores que haviam superado e do lucro que obtiveram, fazendo com que dezenas de navios varressem e começassem a invadir a terra dos antigos. Em 954, depois de Sigmar, centenas de cavalos de guerra nórdicos tentaram invadir o continente, buscando conquistá-lo para a glória dos deuses. O primeiro deles foi o ataque a Alec Felclaw, cuja horda de saqueadores nórdicos marcou a primeira invasão do caos em escala natural da Lustria, desde a queda dos antigos, embora sua horda tenha sido levada de volta em seus navios para o mar. Salve no turno... acho que já teve de falar mais um capítulo ainda, estava só vendo o tamanho dele. Bom, Ulfric, vamos fazer aqui metade do caminho Pra ver qual é Se não alcança aqui ainda, né Mas a gente pode fazer uma emboscada aqui Tipo, aqui A Leryl tá recrutando Mas acredito que só sejam piqueiros Você pode recrutar a Bárbaros Salteadores, né Mas, como eu disse, não tem nenhuma ameaça Pra você aqui, então É só a cidade mesmo Pô, aí, sacanagem Essa Resolução automática Tá, vou ter que lutar lá, gente Senão eu vou perder meu exército inteiro aqui Vamo lá Ok Bom, agora que eu Vou ter que ficar lutando essas batalhas aqui pra Conseguir pegar as cidades, né Com esse exército Provavelmente não vai ter tempo de eu ler o outro exército O outro capítulo Mas enfim Tem que lutar Importante O que é que eu tô falando, né Tô meio drogas Meio drogas Esqueci meu nariz que tá me incomodando horrores Mas, obrigado Creative Assembly Porque eu preciso gravar isso aqui Antes que eu dê a DC lance, né Então, o que eu posso fazer? Na verdade, eu vou fazer vocês esperarem Deixa a gente quebrar o portão Não tem por que se afobar Senão eu vou tomar muita flecha necessária Igual da última vez É só deixar eles Descerem da muralha Enquanto eu bato no resto Vou acelerar aqui Enquanto eles quebram o portão Quebrou, beleza Beleza, vamos entrar aqui agora Olá, amiguinhos Como é que fica o status da galera aqui perto, mano? Porque, tipo, eu tenho aquele senhor Que dá o bônus de corpo a corpo, né Tipo, ó Todos esses bônus aqui que eles estão ganhando, ó Força do ódio 5 corpo a corpo 13 corpo a corpo Regeneração Frenesi Ataque corpo a corpo Armadura e resistência à distância Esforço da arma Tirando a regeneração Não, todo mundo tá ganhando regeneração Todos os lobos, pelo menos, né O ataque corpo a corpo deles, é 100, 94 Tá muito forte isso aqui, velho Acho que que era aquela habilidade ali Resistência à dana, mamute Interessante Pega esse nobre aqui Não consigo, toda vez que eu vejo o nobre aqui eu falo Boa tarde, meu nobre Seria legal se tivesse um senhor daqueles magos que se transformasse num scalpel lobo Tipo, com uma habilidade Tipo, um lobo, sei lá Um druido, não sei Esse é bem da hora Se não pudesse se transmutar em outras formas de De bicho Vamos lá pegar o centro da cidade Aqui ninguém tá vindo impedir a gente Que eles estão preocupados com a muralha Me pergunto como é que fica o status dos seus saqueadores Quando eles estão perto do meu general e dos heróis aqui Porque os bônus tá absurdo E sem magia, hein Bom, ainda não desceram pra tentar me impedir aqui Então eu tô indo pra cima da cidade Imagina quando eu tiver só o lobo no exército Com esses status O triste é que se eu for ter que rejogar a campanha depois Pra conseguir dar um fim pra ela, né Aí eu vou ter que Ter a sorte de pegar os mesmos itens que eu tô agora É meu? É meu Eu vou ter que ver É, acho que acabou pra vocês, gente, só acho. Pronto, quase dei uma caixa baixa aqui, né? As baixa que tá aqui é porque o exército tá machucado. Ok, eu vou pilhar essa região primeiro, né? Que eu preciso do dinheiro. Engenheiro de combate. Esse aí tem as tabelas aritméticas para o cerco. Esse aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Espoilador. Encontre cajões dos mortos e dos moribundos e pegue-as para si. Tá, tem um porto aqui embaixo que eu poderia pegar. E deixar, sei lá, uma rebelião matar pra mim essa cidade aqui. Por enquanto eu vou ficar saqueando. Coloco pra você agora o que eu posso colocar pra deixar ainda mais forte meus lobos. Maticura. Velocidade. Não, é defesa e velocidade para os scalpelobos, é isso? Não, defesa corpo a corpo para scalpelobos. E velocidade para os lobos normais. Tá, defesa corpo a corpo é bom. Eu preciso colocar pra liberar a outra linha de habilidades. Agora com 11 mil de dinheirinhos. Com certeza dá pra fazer alguma coisa, né? Aqui eu posso melhorar aqui pro level 3. Com o Runei eu posso melhorar daqui 9 turnos. Com o Mendo-Sauros, não, deixa. Então eu vou continuar aqui construindo o exército do cidadão aqui. Põe dois desse aqui. Palácio da Ruína. Melhor esse aqui que eu quero pegar uma cavalaria melhor. Regimento renomado aqui, eu vou deixar pra você, vai, salteadores. Peguei um piqueiro aqui pra ajudar a gente. Deixa eu pegar alguma cavalaria. A gente vai direto pra Gronde ali. Eles tem um exército parado ali. Mas nada que vai impedir o nosso avanço. Invasões da Bretônia. 947 a 2521 depois de Sigmar. Caramba, velho. Nem comecei a ler a história. Mas vamos lá bater na Rainha Eterna, então. E emboscada ainda. Ok. O ideal aqui é pegar essas unidades de cavalaria dele e os arqueiros, principalmente, né? Que é onde tá a força dos arqueiros, ou dos elfos nobres. Então é isso que a gente vai fazer. Fica aqui vocês. Vocês aqui. Qual carruagem que eu não peguei? Essa. Tá? Vocês eu quero que fiquem aqui pra acertar a cavalaria deles. Essa daí vestida de um lado, ela vai tomar do outro. Bárbaros salteadores. Vão ficar aqui. Salteadores aqui. Dois de vocês aqui. Na verdade, só um precisa. Aí vem aqui. 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 Mamute vai ficar aqui pra ajudar com a cavalaria. Na verdade, aqui é o Ufk, né? Quero o Mamute aqui. Ainda tem dois campeões. Vou colocar aqui pra ajudar com a cavalaria também. Pra não dar muita chance de escapar. Ufk, você vai lá bater na Lery, ó. Ela tá numa águia, na verdade, né? Então esquece. Tá, vocês vêm pra cá. Vem pra cá. Vem aqui. Aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Aqui. Aí vocês podem mirar aqui numa cavalaria deles. Vocês em outra. Aqui, aqui, aqui. Eu acho que é isso. Deve mandar uma presa do mar aqui, né? Vim daqui pra cá. Vou pegar eles. Galera, jogou alguma magia aqui. Ela pousou. Ah, tá aqui no meio. Tá, essa galera já correu. Ajuda aqui agora. Vai pegar os saqueadores delirianos deles. Vem cá, Lery, ó. Eles aqui estão sofrendo. Tira aqui. Vocês atiram aqui. Não conseguem chegar na Lery, ó. Acho que todo mundo correu. Só gostaria que a Lery não saísse de vida cheia, se for possível. Tá, não vai dar pra você perseguir essa cavalaria ali, que ela é mais rápida. Mas você pode perseguir aqui. Ali. Meus cachorro também pode ajudar aqui. Ou aqui mesmo, o que é que tá mais perto. Galera, ainda não conseguiu levantar voo. Isso é muito bom. Tirar a velocidade dela. A gente não conseguiu alcançar. O maior exército que eles tinham já deu pra matar aqui já. Tá ótimo. Ok, vamos sacrificar todo mundo. Acho que ela veio em marcha ainda. Nem tinha visto, senão nem tinha perseguido. Bom, nem vou continuar lendo a história então, porque não vai dar tempo com essas batalhas que vão vir aqui ainda. E eu vou ter que parar no meio do capítulo, se eu continuar lendo agora, né? Ok. Caraca, os anões estão com tudo isso de força? Cacetadas, velho. Eu tô com dois exércitos cheios, várias províncias. E minha barra tá tipo 10% da barra de poder dos anões. Caraca, velho. Mano, o cabal, ele tem tipo 5 exércitos. E aí tá meio a meio. Mano, imagina quantos exércitos os anões não tem. O que que eles fizeram? Alguém é o atributo aqui, primeiro elmo do dragão, né? Um elmo adornado conforme os padrões de escamas dracônicas, permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e rajadas de fogo. E aqui o atributo rainha subalterna. Os elfos nobres precisarão ter um novo título para a requerida rainha, pois está claro que ela não é eterna. Ok. Aqui continuamos, pega mais um desse, mais dois desse. O eterno challenger. O eterno challenger. Pegar o cara de ganho aqui. Meia meio, mano. Essa resolução automática tá de sacanagem, de uma forma. Que não é possível. Eu vou ter que lutar de novo. Ainda bem que eu não continue lendo a história, né? Caça inimigos. Próximo nível dá pra colocar lá o... O negócio que era nível 12 ali. Aqui eu vou só resolver. Ah, perdi um carinha. Tá de boa. Eu queria muito pegar a redução da manutenção aqui da serpente, pra me ajudar a fazer meus exércitos, né? Provavelmente eu faço isso então. Vamos devastar pra serpente agora. Dádiva do caos. São muitas as dádivas do caos, mas todas elas agraciam o seu alvo com um dom deturpado a uma benção distorcida dos destruidores. Em troca, é claro, da serventia. Tá, fica saqueando aí pra ganhar reposição. Bom, acho que aqui eu não vou colocar mais nenhum por enquanto, porque todo mundo que eu tô brigando são essas facções que eu já pesquisei. Vamos voltar a melhorar aqui os salteadores agora. Então, pegar aqui, defesa e atar corpo a corpo pra eles. E o Ulfric... Quer saber... O caralho, a gente tinha uma dor completamente dourada, a gente acha que a galera tava incomodada, resolveu tirar. Pera, tem muralha aqui? É porque eu queria deixar o Ulfric fora do mamute um pouco. Eu acho que fica muito mais legal. E alguns de vocês concordam, pelo que eu já ouvi vocês falando. Hum, 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 bárbaro. É, enfim. Vamos lá, bater no caralho. Ok, vamos arrumar a galerinha aqui. Hum, bom, vocês quatro no meio, né, como sempre. Infelizmente não dá pra arrastar todos. Aí, eu quero vocês nas laterais. Minha carruagem aqui. Você pode ficar aqui mesmo da esquerda. Aí, vocês aqui. E aí, só a galera de projétil aqui que eu quero colocar atrás. Porque isso não dá pra fazer nesse bagulho de alguma formação, né. Vocês podem se jogar ali em cima daquela galera. Vocês tentam acertar essa galera aqui montada. Nemos de prata aqui. A gente só precisa segurar ele até que a nossa frontaria chegue. Nem tenta atacar essa galera aí que vocês não vão alcançar. Nossa, eu matei muita gente deles ali com o barco, velho. E aí, só a carruagem aqui. Uma carruagem minha que tá se ferrando. Vou tentar tirar ela aqui. Isso sobrou uma carruagem aqui dessa aqui. Provavelmente vou perder ela. Tem muita cavalaria nesse exército. Acerte essa galera aqui, esses arqueãs aqui, vocês agora também podem ir para cá. Sai dai carruagem, por favor. Muita arqueira, meu Deus. Vem para cima dos arqueiros aqui, consegui tirar minha carruagem, maravilha. Agora eu posso usar aqui as minhas carruagens para brigar com a galera. O cara obviamente apanhou junto com o nobre do Ulfric. Os cachorros provavelmente... ah, o cachorro quer perder eles também. Ele está dentro da cidade, não precisa perseguir ninguém, mas o Ulfric está muito forte. Isso é bom. É não Ulfric? Ok, vamos ocupar isso aqui. Eu poderia apelhar a guia-5.000, mas eu quero continuar a expansão aqui. Eu já apelhei uma vez. Colar de penas. Uma corrente com plumas de muitas bestas. Seus feitiços permitem ao usuário que ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem. Perdição revelada. É dito que a guarda fênix recebe uma visão da sua própria morte pelo próprio Azulian. Se isso é verdade, certamente ele não preparou o capitão para sua perdição. Agora a gente tem resistência a fogo a 50% e possibilita ataques de fogo para o Ulfric. onde está o meu próximo Kait soul? A cada desafio novo, a força dele aumenta. A gente estava fazendo aqui para colocar aqui embaixo. Para liberar a manutenção reduzida. Faremos isso. Ralph Deere para você colocar aqui de novo. Aqui coloca a hora do caos. Vou correr! Se tiverem alguma sugestão de nome para os meus entrepostos aqui do vórtice Mandem nos comentários aí, mesma coisa Vocês julgam qual que é o melhor nome Coloca o nome original da província, coloca o nome que você quer que eu coloque E a galera julga aí com os likes o que que fica mais legal Então vamos lá, mesma coisa Aqui pode melhorar isso Melhora isso, constrói isso Eu preciso reduzir a manutenção do meu exército, sempre que possível farei isso Maremburgo Vou construir esse negócio aqui Para ganhar esses bônus ali de... A guarnição principalmente né E aqueles bônus de resistência a ataques de projétil, que é muito bom Corrupção do caos, velocidade para guerreiros Femir Isso aí vai ajudar bastante O Cabal tá pegando umas cidades aqui Deixar ele né Gervis Está recrutando já nesse turno né Então, passa o turno Tirion, Tirion, seus exércitos não tem fim, não é mesmo? Poderia pegar a espada de cane como eu disse Com o Ulfric e ficar mega OP E ninguém conseguiu me matar nesse mapa inteiro aqui Mas aí acho que perde um pouco a graça né Queria achar um mod que desse uma leve nerfada na espada de cane Para ela não ficar tão OP Tipo, você ter vários itens que todos eles juntos te deixam OP Beleza Agora o único item que faz isso é meio zoado Tipo, você ter vários itens que você tem aqui Tipo, você ter vários itens que você tem aqui Avalanche Conforme seus guerreiros atravessam uma passagem nas montanhas Começa uma avalanche A neve se move com a velocidade de um monstro enfurecido Pronta para engolir tudo em seu caminho Os homens precisam largar quase tudo que estão carregando Para fugir da letal enxurrada branca Hum, foi isso que ela disse Caso contrário, todos morrerão Descartar armadura, descartar armas Descartar armadura, óbvio Jervia subiu de level, coloca aqui Tá, agora eu vou querer... Eu queria muito tempo para colocar esse carinha aqui Para não ficar separado dos outros salteadores Me incomoda muito isso Pega essa galera de armas grandes Uf, Rik E pra cá A gente vai devastar essa região aqui Mano, essa resolução automática, cara Tá demais Eu vou lutar essa aqui Mas eu não vou deixar no vídeo não, gente A batalha é ridícula E o jogo fala que eu vou perder, mano Então, eu já volto aí pra vocês, gente Segura aí Ok, vamos devastar aqui pra serpente de novo Pra eu pegar aqui o bônus de manutenção Espada de anti-heróis Reza a lenda que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada E terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo Ultuando sem defesa Agora que o maior dos guerreiros da Azur morreu O que será do reino insular que ele jurou proteger? Derrotou o Tyrion Ataque corpo a corpo mais dois Cercador confiante Vamos tomá-los debaixo da terra Não se preocupe, tudo vai acabar logo Coloca aqui Devorador de carne Deixar ele saqueando só pra gente ganhar mais renda Lionese Pra melhorar aí Esse bônus dessa construção de resistência projéteis aqui Vai ajudar muito A gente brigando contra os elfos nobres ali 10% é bastante A lastar tá montada no dragão Eu vou até pegar Lothurn pro meu vassalo de elfos negros Quando eu pegar Lothurn Talvez não tenha como eu pegar Lothurn, né? Não tem Lothurn é uma cidade especial É, então não vou passar pra ele não Mas se meu vassalo conseguir se expandir pra Lothurn aqui Ia ser uma maravilha Queria ficar fortão Mas como não é um elfo negro que é beneficiado por corrupção Então ele é perder rapidinho as cidades Porque eu tô espalhando corrupção no Vortex inteiro aqui Eu até imagino o quão triste que vai ser se eu tiver que rejogar a campanha e não conseguir pegar o mamute no começo da campanha de novo Vai ser muito mais difícil do que foi nessa, no caso Porque o mamute no começo dá uma ajuda do caramba Tecnologia pesquisada Pedra do machadeiro Quanto mais numerosos e afiados forem os machados de arremesso Mais decapitações e esquartejamentos ocorrerão em combate Ok Vamos mexer o outro primeiro Só fazer mais um turno antes de encerrar essa parte Os portões aqui provavelmente eu não vou conseguir pegar, né Olha o Alastar aí Vou acampar aqui, esperar ele Eu sei que ele vai querer passar por mim aqui Neblinar, melhor a Torquor Wally Aqui temos 9 na guarnição Até imagina a resolução automática É, mas aqui pelo menos tem guarda fênix e meia espadachim Por que que tem essa aqui, velho? Será que tá level 4? Tá level 4, caramba Já vou lutar essa aí então, velho Vou lutar essa aí antes de encerrar a parte Não tem problema Só deixa eu mexer no exército aqui do Jarvis É, agora a gente pode pegar dois desse E aí seu exército já está Ah, vou fazer mais um turno depois desse Ok, só vamos lá lutar a batalha do Ralf Jir aqui então, né Vou pegar essa cidade aqui e começar a me expandir Quase pro interior do Vortz Ok, o maior problema aqui vai ser a guarda fênix, né Mas eu espero conseguir bater nela o suficiente Pra não causar nenhum problema Porque eu tenho bastante monstros aqui E a guarda fênix vai destroçar eles Divide aqui a infantaria Tem uma grande águia também Que pode ser que machuque bem ali os generais Vocês 3% é a guarda fênix aqui Vocês eu quero que ataque aqui Um outro grupo ataque aqui O outro grupo ataque aqui E o outro aqui Na verdade o outro águia Os dois últimos aqui eu quero que ataque a águia Arx 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 A Águia veio brigar com a gente aqui, vamos por cima dela, porque ela vai arregaçar o mamute. O mamute se joga aqui em algum desses. Vamos ver como é que fica aqui os atributos dos salteadores quando chegar perto do general né. Vamos 53, 39 até então ali, ataque de defesa corpo a corpo. E subiu para 84 agora, 66. A Águia está morto! Corre! Corre! Para o Chaos! Chaos Marauders! Não tem ninguém! Eu vou ter que dar uma pausa para recrutar a gente aqui depois né, porque a situação não está legal não. A Águia voltou aqui, eu quero ver ela caindo. Pegue-o, Summoner! Amo eles! Corre! Corre! Eu vou conseguir isso aqui. Ahn... Espalhar a corrupção ou aqui. Coloca esse aqui de salteadores vai. Aqui pode colocar aqui. Ainda não dá para recrutar nada, então segura as pontas aí. Onde está o level 5? Já! Então eu quero pegar o meu gladiador, com licença. Como assim não há personagens disponíveis? Nossa, essa aparência é muito louca desse cara aqui. Beast Slayer! Interessante, interessante! Como é que é esse cara aqui? Parece interessante, gostei. Você vai lá para perto do Jarvis. Vai ser um gladiador e um Beast Slayer no exército. Se eu conseguir recrutar o gladiador, né? Porque até agora... Não consegui. Não aparece nenhum cidadão aqui. Passar o turno e esperar, né velho? Mas esse aqui vai ser o último turno que eu estou passando. Só para... Porque o vídeo já deu, acho que uma hora. Com essa tanta de batalha que a gente teve. Provavelmente vão atacar o Ufric, os dois exércitos aqui. Ou três exércitos. Tem mais? Ah, só esse, né? Tá, não aparenta ser uma batalha muito difícil pela qualidade do exército deles aqui. Mas eu vou deixar para lutar essa batalha na próxima parte, gente. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Ufric, aqui no canal do Zang. Até a próxima e falou!